Fala galera, beleza? Sou o professor Marcão e trago para vocês hoje uma super dica do assunto estruturas lógicas, tabela, verdade e proposições voltada para o concurso da PM Tocantins Foco Banca AOACP. Para cima deles e não deixe o inimigo agir. Galera, vamos lá, algumas informações importantes. Você que está se preparando para esse concurso, na descrição do vídeo colocamos sempre o link do curso. Você clicou e já vai cair na página do curso da PM Tocantins lá no nosso site, no MPP. Preço mega acessível, você pode pagar no boleto ou no cartão de crédito, fazer aquele parcelamento e tal. Então é isso aí galera, entre lá que você vai ver, tem tudo bem explicado, questões, o que o curso oferece. Claro, de antemão já vou falar aqui para vocês, o curso unimos a teoria com a aplicação, que seriam os exercícios, temos apostilas em PDFs que vão auxiliá-lo aí na sua preparação. Além disso, temos os simulados que durante o curso a gente vai colocando, a gente sempre faz uma... a gente mexe, o Renato faz um, eu faço outro e assim a gente vai. Então, o curso, ele faz aquele treinamento real, vamos dizer assim, com as questões, com os simulados, tem aquela coisa bem parecida com a realidade das provas. Siga-nos nas nossas redes sociais para você ficar por dentro de toda a programação. Seria a nossa página no Facebook e o nosso Instagram. E claro, inscreva-se em nosso canal. Às vezes você está assistindo o vídeo e não está nem inscrito. Inscreva-se em nosso canal e ative as notificações. Beleza? Vamos à questão, Marcão? É isso aí. Estruturas lógicas, tabela verdade. Está aí a questão. Considere as seguintes proposições compostas e assinale a alternativa que apresenta as verdadeiras. Então está aqui. Vamos lá, par e oito é ímpar. Vamos lá. Fazendo aqui o cálculo. Dois é par? Verdadeiro. Oito é ímpar? Falso. No E só dá verdade se tudo for verdade. Caso contrário, dá falso. Então, verdadeiro com falso vai dar falso. Se não é tudo verdadeiro, o resultado é falso. Beleza? Agora, do E passamos para o O. O que diz o cálculo do O? Só dá falso se tudo for falso. Caso contrário, é verdadeiro. Então, vamos lá. Cinq é par? Falso. Três é ímpar? Verdadeiro. É tudo falso? Não. Se não é tudo falso, o resultado é verdadeiro. No O é verdadeiro. Se, então, só tem um caso que dá falso. Vera Fischer é feia. Qualquer outra combinação é verdadeiro. Então, cinco é ímpar? Verdadeiro. Quatro é ímpar? Falso. Opa! Vera Fischer é feia. Então, pessoal, a única verdadeira é a dois. Então, quem apresenta? As verdadeiras seria a letra C, né? Teria que ser entre parênteses, né? Acho que estou faltando aqui. A verdadeira ou as verdadeiras, né? Porque o gabarito é a letra C de casa. Mas não vamos brigar com a questão. Estamos aqui só para resolver. Beleza, galera? Então, está aí mais uma para a conta. Espero ter ajudado. E novidades de 2018. Marcão, tem novidades? Estamos lançando. Já está em pleno vapor. Língua portuguesa para passar. E redação para passar. Selecionamos aí. Escolhemos a dedo. Ela é uma professora muito requisitada. Aqui no Rio de Janeiro. Então, é aquilo, né? Às vezes, é melhor esperarmos para a dedo colarmos. Essa é a frase, né? Você tem que esperar. Tem que ter calma. Então, no momento certo, né? Conversamos. Mostramos o projeto para ela. E ela abraçou. E está junto conosco aí. Com certeza, quem vai desfrutar disso é você. Beleza? Siga-nos nas nossas redes sociais. Quer bater um papo comigo? Anota aí. Arroba. Marcão Matemática. E repita. Juntos, conseguiremos o quê? Uma vaga. Beleza, galera? É isso aí. Matemática é o quê? Para passar. Valeu, galera.